Roupa suja se lava em casa Não falem Roberto Jefferson pra mim Não falem pra não lembrar do mensalão Previdência perdeu a integralidade No governo Lula, traição de classes Pra agradar o mercado e acalmar bancos Quem tem amnésia sobe nos tamancos Ninguém esperava ver o que assisti Partido que ajudei a construir Mataram Chico Mendes Morreu Marielle Franco Mas os maiores crimes São os de colarinho branco Prenderam Roberto Jefferson, enfim Mas não tenho que comemorar pra mim Não falem Roberto Jefferson pra mim